Salveee! Mano, hoje tá frio e eu não lavei a louça, véi Então eu vou falar sobre isso porque eu quero Sabe aquele dia que a sua mãe pede pra você lavar a louça, véi? Só que mãe, ela não pede Ela meio que te ameaça Porque mãe quando vai te pedir alguma coisa Ela faz de tudo pra você não negar Ela faz mais ou menos assim Bruno Ó, eu vou sair Lava a louça pra mim, hein? Tá bom, eu lavo Porque quando eu chego do serviço eu tô cansada Tá bom Aí quando eu fico cansado eu posso até agredir Eu lavo, mano Em alguns casos eu posso até matar Não, mãe, pode deixar comigo Pode deixar Sabia que você ia lavar Eu te amo, beijo Então nesse caso é melhor nem negar, né? Porque tá ligado, né? Só que agora eu tenho uma desculpa pra inventar Aqui em São Paulo tá 300 graus negativo Meu irmão, aqui tá frio Se tu tá pensando em vir passar as férias aqui Cancela Eu ligo a torneira, sai gelo Tá tão frio E o cobertor já virou parte do meu corpo Já é um órgão, já Aí dá aquela preguiça de leves De leves? Aí eu acabo não lavando a miséria da louça Aí quando minha mãe chega Mano, olha Tá desgraça Cheguei 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 Você é louco? Fim mó cansada Bruno, por que você não lavou a louça? Não Esse moleque Meu Esse moleque O que eu acho engraçado, velho É que depois disso Sua mãe fica o resto do dia Jogando indireta pra você ficar com peso na consciência Tudo que você falar Ela vai fazer você lembrar da louça Por quê? Porque tá no sangue Tá na veia da mãe Não importa o que você falar pra ela Ela vai lembrar da louça Pô mãe, o negócio é o seguinte Tô usando crack Eu não acredito Que você tava usando crack E não lavou a louça Não importa o que você for fazer Ela sempre vai tá lavando a louça Por quê? Porque eu não lavei Pior que nesse frio Tudo que você vai fazer dá preguiça, velho Mano, é macumba, velho Não, não Se eu deitar nessa cama Não dá pra ver Mas se vocês não sabem Aqui tem uma cama Eu não durmo não, velho Eu entre em coma Na hora que eu acordo É 10 horas pra abrir o olho Não, pera Mas eu só acordo Depois que eu abro o olho Então dá certo E na hora de sair na rua então Pra ir pra escola? Isso é louco, fi Mano, bate o vento tão gelado Que a lágrima chegar escorre O vento tira sua alma E quando eu vou mijar O meninão tá assim, ó Mas tem uma coisa Que eu mais acho incrível Na face dessa terra, velho Mano, pode fazer 350 graus negativo Na escala de risco Mas em todo lugar que eu vou Principalmente se na porta da escola Tem menina Com short no rego Mano Ah não, velho Fala assim Não, meu Deus Ô desgraça Me fala pra que você tá usando esse short Pra se manter com fogo Pra ficar assada Zera Toma jeito Oxi Então é isso galera Agora o que que eu vou fazer? Me indigar um like Se você gostou Você dá um like Se você não gostou Foda-se Foda-se Compartilha esse vídeo aí Pra mostrar pros seus amigos E me segue nas redes sociais O meu Facebook Meu Instagram Meu Twitter Meu Snap Vai tá tudo aí na descrição Me adiciona no Snap lá Pra nós trocar umas nudez Zueira E se inscreve nos canais Do meu parceiro Que vai tá aí na descrição O canal Falcatrua Ele pistando Caralho Se inscreve lá no canal Dos parceiros E acompanha os vídeos dele Que os vídeos dele é o Top Não se esquece de se inscrever No canal E dá aquele like maroto E até o próximo vídeo Se o frio deixar